Deixa eu falar aqui com a Dani, cadê a Luciana, né? A Lu já tá microfonada, deixa eu falar com a Lu, que os meninos de moda, eu quero que eles encerrem o nosso programa. Luciana, minha querida amiga, pode entrar, Lu. A Lu é diretora adjunta da UAP lá da Universidade. Que prazer, Regina. Saudade. Olá, tudo bom? Prazer. A professora Juan Guias. Professor Juan Guias, pode ficar à vontade. Você tem que voltar mais pra gente falar mais de todos os projetos que você traz junto à Universidade, Luciana, que eu sei que são muitos, né? Projetos realmente que fazem a diferença. E agora, a gente vem falar aqui de empreendedorismo, tecnologia, inovação, ensino e pesquisa que acontece hoje, que é a primeira jornada científica da UAP, UESP, não é isso? Sim, nós estamos fazendo a abertura da jornada hoje às 19 horas no Palácio Pirajá. E nós vamos contar com uma gama de professores renomados, professores de fora. Como a gente está fazendo essa jornada pela Universidade Aberta do Piauí, a gente também tem professores de fora fazendo cursos online, né? Olha que bacana, gente. Palestras, minicursos. A gente tem o professor Renato da Mackenzie. E é importante a gente estar falando aqui porque muitos alunos, não só da Universidade Estadual, mas de fora da Universidade Estadual também, podem participar, Luciana? Como que funciona? Sim, podem participar. Alunos, professores, tanto do Piauí quanto de fora do Piauí. Olha só. Vocês podem acessar o link do Instagram, que é Jornada Científica da UAP. Jornada Científica da UAP. Sim, na bio tem todas as informações que vocês vão poder acessar com o link de inscrições, com toda a programação, inclusive com o professor Juan, que vai também dar uma palestra sobre hidrogênio verde na área dele de energias renovadas. Não, mas o professor está sem microfone, Dani. Dá para colocar um microfone no professor? Enquanto isso, quero perguntar para a Lu o que foi escolhido esse tema de empreendedorismo e inovação. Acho que, na verdade, é um tema que está mesmo realmente muito em alta, né? Efervescente. Efervescente, né, Luciana? A Universidade Aberta do Piauí funciona com os cursos de administração, sempre voltado para o empreendedorismo e o curso de energias renováveis e sistemas para a internet. Então, por isso que a gente escolheu esse tema para abranger todas essas áreas do conhecimento. E, na verdade, informar, né, não só os nossos estudantes, mas também quem estiver participando ainda mais sobre a importância do nosso hidrogênio verde, que eu estou doida para falar aqui. Sobre o hidrogênio verde aqui com o nosso professor, né, que é algo que chegou, chegou para ficar, professor? Chegou sim. Chegou para ficar realmente para revolucionar o nosso estado? Vamos ver se o microfone, ali, se chega o microfone para a gente poder, para ouvir o nosso professor, né? Então, a jornada científica veio com esse objetivo, né? Sim, com esse objetivo de abranger todas essas áreas científicas e também um pouco da psicologia, né? Hoje a gente trabalha muito com inteligência, então, com a capacidade do aluno, dos soft skills, então, tudo isso atrelado à pesquisa, né, e ao desenvolvimento do estado. A Universidade Aberta do Piauí, hoje, ela tem 180 polos espalhados pelo Piauí todo, né, com todos esses cursos que eu já falei para você, alguns cursos de pós-graduação que em janeiro a gente está aí implementando. Então, por isso, a importância desse primeiro evento científico para a gente, que já funcionamos desde 2018. Nossa, bastante tempo. Junto à Universidade Estadual do Piauí. Bom, agora o professor está com voz, né, que voz para os nossos 224 municípios e fala para a gente, professor, sobre o hidrogênio verde, né, algo que chegou realmente, muitas pessoas não sabem, não entendem e a importância que ele é e vai estar lá presente, como você, trazendo essa palestra, né? É, primeiro lugar, muito bom dia a todos, né? Bom dia, professor. Essa nova matriz energética, né, que ela não é uma matriz energética ao acaso, né, na realidade há uma mudança global no que diz sentido à sustentabilidade e às matrizes energéticas, sobretudo aquelas que têm menor emissão de dióxido de carbono. O hidrogênio verde, na realidade, é essa grande maravilha que nós temos hoje, que foi viabilizada a sua prospecção, ou seja, sua utilização, exatamente por conta da popularização das energias renováveis, né? Hoje em dia, todos nós podemos ter o que? O mesmo sistema de energia solar em casa, né? Isso acabou barateando o custo dessa prospecção de energia, né? No caso, o que nós vamos buscar exatamente abordar na UAP, vai ter uma palestra, que ela vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, que ela é exatamente sobre as energias renováveis no nosso estado. Nosso estado é o terceiro maior produtor de energia solar fotovoltaica do país. Olha que incrível. É o terceiro maior de energia eólica. E Teresina, que não é uma cidade necessariamente industrializada, é a quarta maior produtora de geração distribuída, que é essa que a gente tem próximo de casa. Olha só, gente, que incrível. Então, o nosso estado tem uma vocação natural para as energias renováveis. E, com certeza, ele vai ser um pilar nacional nesse sentido, né? Essa palestra, ela vem para tratar dois aspectos, vou falar bem rápido, né? Que é o primeiro dele, é o potencial das energias renováveis e as possibilidades, sobretudo de empregabilidade, para esse primeiro momento que está muito, a procura está sendo muito grande. Para isso, você precisa entender, né? E para começar a entender, você tem que participar do fórum, participar e conhecer ainda mais sobre as energias renováveis e, sobretudo, o que o fórum vem trazendo, né, Lu? Lu, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje junto comigo, falando um pouquinho, vocês têm que voltar depois para falar como foi o pós-evento e dizer o que foi, aí o esperado, se foi tudo isso e mais um pouco, né? Tá ok, Stefania, muito obrigada pelo espaço, né? Então, convido a todos vocês a se fazerem presente hoje à noite, às 19h, no auditório do Palácio Pirajá. Se inscrevam, porque a parte da sexta-feira e do sábado também vai ser online, então, de onde você estiver, vai dar para você participar com a gente. Lu, é hoje, amanhã e sábado. Pronto, hoje, amanhã e sábado. Hoje o programa foi todo empreendedor, né, gente? Lu, obrigada, professor, obrigada, Lu. Obrigada.